Quarta coisa e última, do que é ser um biolo, uma biolo? Eu acho que essa talvez seja uma das mais polêmicas assim, né? Tem muita discussão sobre, devo fazer uma universidade pública ou devo fazer uma universidade particular? Ah, se eu fizer particular, será que eu vou perder muitas oportunidades por não ter feito uma federal? Por exemplo, se eu fizer AIMB, que é onde eu fiz, eu vou perder oportunidades por não ter feito USP, que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo é uma das faculdades com mais nome. O que que rola? Essa é uma dica pessoal, baseado na minha experiência, me baseando na minha experiência como aluno de uma universidade, como profissional da área e hoje como, nossa, mal legal falar isso, mas eu me sinto mal, mas como um nome legal dentro da biologia, né? Um nome que representa algo dentro da nossa área, sim. Passar pra vocês isso. A minha opinião particular é o seguinte, é clichê também, mas, cara, pra mim é isso. Eu vivi e vi isso demais. Quem faz a universidade é o aluno, tá? Não importa se você faz USP, se você faz, sei lá, o NIP, o Ninova, a Ianguera, a Imbi, a Mackenzie, qualquer faculdade particular ou qualquer federal USP, o Nesp, enfim. Isso vai te ajudar muito, te auxiliar muito no mercado de trabalho na hora que você for buscar um estágio, principalmente, porque os estágios você ainda tá dentro do curso, da graduação. E aí isso conta, né? Você vai buscar um estágio, às vezes tem alguém e fala, ah, pô, sou da USP, né? Sei lá, sou da UFSC em Santa Catarina, sou da UFG em Goiás. As federais, geralmente, em estágio, tem mais nomes. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que você tá numa particular e você não vai conseguir o estágio. Isso depende muito da sua experiência. O profissional que se forme em uma instituição pública não é melhor do que um profissional que se forme em uma instituição particular. Tenham isso em mente, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Nós não somos biólogos pesquisadores, mas eu não vou citar os nomes dos pesquisadores que eu conheço, porque eu também não sei se eles gostariam que eu citasse. Mas eu que faço, que trabalho com manejo YouTube TV, o Richard Rasmussen, que trabalha com manejo YouTube TV, o grandioso, maravilhoso Ronaldo Moraes, da instituição Bioparque Macuco, que trabalha com manejo e já recusou propostas de viagens gigantescas, assim, de pesquisa de TV e tal. Todos nós fizemos universidades particulares, né? Lógico, tem profissionais incríveis que fizeram, não só nós, mas que fizeram particular também, que fizeram universidades públicas. Isso não conta no mercado de trabalho. Onde você se formou, depois que você se forma, conta só pros seus primeiros estágios, primeiros trabalhos, mas a área é mais experiência. Quando você entra na área de biologia, vocês vão ver na faculdade que vocês vão ter na grade curricular de vocês, desde genética e bioquímica até zoologia e botânica e entomologia, que é o estudo dos insetos, né? Que é entomologia muito foda. Separado assim e tal. Por quê? Porque o objetivo do curso é te direcionar. Então, quando você entra na biologia, tem muita gente que entra na biologia, cara, de nariz empinado assim, trocando ideia do tio vinho mesmo assim. Entra de nariz empinado, ah, eu faço federal, tal, não sei o quê. Cara, o nosso conteúdo é o mesmo. Todo mundo entra sem saber nada e sai sabendo muito pouco, tá? Porque você tem quatro anos onde em cada semestre você vai ter quatro, cinco, seis matérias diferentes. No próximo não vai ser uma continuidade, você vai ter mais quatro, cinco, seis matérias diferentes. No máximo vai ter um zoologia 1, zoologia 2. Botânica 1, botânica 2. Mas é muito mais extenso que isso. Tanto que pra você sair da faculdade como um biólogo, uma bióloga, como profissional das ciências biológicas, ingressar no mercado de trabalho, geralmente você precisa de uma especialização. Uma pós-graduação, né? Um mestrado, um projeto de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Porque isso te ramifica mais, você escolhe onde que você quer seguir, tá? Então não se preocupem com a ideia de, ah, Vini, eu não consegui entrar na federal. Vou até dar uma dica aqui pra vocês. Foda-se também já que é bate-papo, 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 bate-papo. Vocês vão entrar na faculdade, vocês vão falar, pô, vou fazer cinco anos de cursinho pra entrar na USP aqui em São Paulo, né? Que é o que eu conheço, né? Vou dar o exemplo do que eu conheço. Cinco anos de cursinho eu fiz pra entrar na USP. Em cinco anos você já tava formado, em cinco anos você já tava trabalhando na área como um biólogo, uma bióloga que estaria fazendo o que vocês queiram. Então assim, pensem que vocês precisam se formar. Sejam bons na faculdade, se dediquem na faculdade, estudem na faculdade, façam trabalhos, entrem em iniciações científicas, façam bom TCC, façam contato, sejam amigo dos professores, façam tudo que vai te direcionar pra um bom caminho no mercado de trabalho, tá? Porque quando eu entrei na faculdade, pra finalizar a nossa introdução aqui, o vídeo ficou enorme, né? Quando eu entrei na facul, a gente fez uma roda... Nossa, tomara que alguém da facul compre esse vídeo aqui pra vocês. Então, quando eu entrei na faculdade, a gente fez um semicírculo, um semicírculo não, é, um semicírculo assim da galera, tinham 60 alunos, cada um falou, o coordenador José Manuel, muito legal ele, perguntou cada um o que iria fazer, cada um falou que a área queria seguir dentro da profissão, e eu fui o único que falou que queria ser apresentador de um programa com animais, e todo mundo riu de mim, todo mundo me zoou e falou assim, Teve uma pessoa em específico que falou assim, você sonha alto, hein? E eu falei, pô, se for pra sonhar baixo, é melhor não sonhar, senão não é um sonho, né? E dentre todas essas pessoas, eu sou o único que trabalha na área. Hoje, o que isso quer dizer? Que eu sou melhor que os outros? Não. Que vocês vão ser melhor que os outros? Não. Mas se dediquem, que a lei é justa. Se você se dedica, tudo vem pra você. Certo? Então é isso. Quer ser biólogo? Lembrem disso. Primeiro lugar, paixão pelo que vocês fazem. Segundo lugar, lembrar que isso é uma ciência, e vocês precisam se dedicar e estudar mesmo, antes pra entrar na faculdade, pra já saber muita coisa, e depois pra continuar, tá sempre se atualizando. Ciência precisa sempre de atualização, vocês devem ver isso, né? Até na área de filogenética, né? Taxidermia, os nomes estão sempre atualizando, né? As pesquisas, tudo. Enfim, sempre tá estudando. Terceira coisa, pensar que a sua profissão não vai pagar as suas contas, se você também não pensar em ser valorizado. Tá? Então, buscar dinheiro, isso é extremamente importante. Hoje, infelizmente, a gente vive nesse sistema da Babilônia ridículo, onde tudo é controlado, e tudo a gente tem que pagar, e tudo tem que pagar pra ter acesso, é tudo desigual, mas a gente precisa aprender a sobreviver nisso, e precisa valorizar os nossos quatro anos de estudo, toda a dedicação que a gente teve, em particular, quem pagou universidade pra fazer, ou quem pagou cursinho pra entrar numa federal mesmo, tem que valorizar tudo isso. E quarta coisa, lembrar, não se bitolem nisso. Particular, federal, o que eu faço? Se não for federal, eu não vou fazer particular. Se tiver oportunidade de fazer uma federal, você acha que no próximo ano vai conseguir? Legal. Não se frustre se você achar que não dá, e você tem que fazer particular. Faça particular, estude, seja o melhor aluno da particular, que o melhor aluno da particular vai ser melhor que quase todos os alunos da federal, se não melhor que todos. Quem faz a faculdade é vocês, saibam disso, tá? Então, ser um bom biólogo, uma boa bióloga, depende muito menos das coisas externas, depende mais de você, da sua dedicação, certo? A gente se vê no próximo vídeo aqui do Curso Online. Beijo, abraço, família. Nóis.